Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Hanna, esse aqui é o meu canal. Galera, hoje a gente vai estar vendo o episódio 10 de Blue Log. No episódio passado, a gente viu a partida lá do time UV contra o time Z. E hoje a gente vai estar vendo essa final aí, como vai terminar. Peço que você se inscreva no meu canal e deixe o like aí se você gostar do vídeo, tá bom? Bora lá ver esse episódio aí. 3 da 3, né? Boa. O time V é o adversário mais forte. E sem mim ele só tem 10 jogadores. Não acredito. Tá frustrado agora, Golan? Vamos ganhar. Isso é sério? Episódio 10, continuar assim. Vocês tão fazendo o que aí? Joguem de verdade, seus idiotas! Vocês não têm vergonha nenhuma de perder pra um time de 10 jogadores? Vergonha você que não tem, né? Fora de falar. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo! Eu não quero! Eu, você era e eu e eu, eu não posso perder esse jogo. Até porque eu não sou o brinquedinho dos meus pais. Eu não fico satisfeito ganhando tudo de mão beijada. Até eu provar que consigo tudo o que eu quero com meu esforço... Eu não vou perder! Tá com tanto medo assim da gente? Playboyzinho que não sabe perder Vou te dar o gosto de perder uma partida pela primeira vez Que droga Tô sem opção pra poder passar a bola pro Nike por causa desse cara Eu quero tirar esse marcador da minha cola Mas o onze deles tá ali só esperando pra tomar ela Se eu forçar, eles vão tirar a bola de mim Não vou deixar eles ganharem de virada Só se... Mas como... Se eu tô preso... O campo todo tá sendo controlado pelos caras do time Z Eu e o... Nagi A gente tá perdendo Real Manda pra mim Nagi O que foi isso? É a primeira vez que ele toma uma iniciativa Eu... Eu vou tentar Olha só, mostra dele Que isso do nada? O cara tinha o drible como arma também? Mano, esse lag é muito bom Queria que ele fosse do time Z, né? Tocou pro ponta por fora Droga Ele disparou antes de mim Pão, avança Só essa ação dele mudou o ritmo do time V? Zantetsu Manda um passe pra área Essa é a primeira vez Que você pede um passe pra mim Nagi Você... Por que que eu tô... Me esforçando tanto? É por causa da cara do réu? É porque... Vamos perder pela primeira vez? Ou porque... Não vou deixar, não! Ele virou? Esses caras que eu achava um saco Agora parecem mais legais Agora... Que eu comecei Eu tenho que continuar Essa curiosidade É imparável Tivem isé, ajudou o cara a despertar Usando futebol Não somos os únicos Que despertaram nessa situação extrema Caramba, meu Deus, foda, velho O que acha o legal do menino, mano? Puts Como é que você vai acreditar agora? Ou foi? Meu Deus, esse cara é... Um gênio Que se chama curiosidade Mais quantos gols Agora sim Desse jeito Eu consigo sobreviver Agora ferrou A gente ia ganhar deles de virada Eu não sabia que ele conseguia servir de distração Pô, mas até isso Ah, não tem jeito Foi um golaço Impone a golaço, hein? Não Foi por causa disso Que a gente despertou alguma coisa Acordamos o potencial Dentro do gênio Seishiro Nage Não somos os únicos Despertando nessa situação intensa Saco Só temos mais 15 minutos Qual é o plano? Como é que vamos parar ele? Kunigami Você pode sair da linha de ataque e ajudar na defesa? Tá Se a gente tomar outro gol, já era mesmo Vai ver, é melhor jogar mais na defensiva E tentar contra... Ataquem, desgraçados Ataquem 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 Porque eu estava na defesa Coisa que eu odeio, por sinal Vão quebrar vocês Se meus esforços forem em vão Então ataquem até a morte Vão com tudo Para as vacas Caramba Vocês não são atacantes Isso aí Mais um gol, Nage Mais um gol e já dá pra gente ganhar isso Mais um gol? Mas só isso? Isso mesmo Nossa única opção É atacar a partir de agora Eu vou fazer um gol Mas ainda tem algo faltando Pra eu alcançar o gol Só que agora Quem eu acho que vai fazer um gol Nesse momento É o Nage Agora que ele está jogando Por vontade própria Como paramos ele? Ah O Batra Eu já entendi A gente Estava com um jogador a menos O outro time Está empolgado com o gol deles E o Batra Está sem ninguém Para passar a bola Mas e agora O que eu faço? O que eu posso fazer? Para ganhar? Passa eles pelo lado Tchau Tá Já comigo Vem pra cima Rui veio Dessa vez eu te paro E recupero a minha cor É recuperar minha honra Seu idiota Ele me vence na marcada Mas minha velocidade máxima Ainda é maior do que a dele Sempre vou ultrapassar ele Muito bem Ai Deus Ele previu isso O Nage está imparável Não vai ser tão fácil Se cria a bola Devia estar aqui Não vai ficar Não dá pra ler os movimentos dele Mas eu consigo A bola A bola Continua correndo Eu não vou deixar que te pare Adoro essa marcada Toda Diga Ah não Colei Oh Foi quase Tire Caraca Fui tirar todas mesmo Agora vai Vai Vou quebrar vocês Isso aí Bola Tire Como eu imaginei Caraca Que louco Eu previ isso mesmo A partida contra o Jimmy Foi a melhor De todas Até agora O Batira Passou a bola Para o tigiri Passou uma simulação Pela minha cabeça E o espaço Para onde eu corri Era o ponto fraco nela Se eu ocupasse Aquele ponto fraco Dava para continuar Com a bola E fazer vários ataques Essa foi a minha inspiração Com a minha inteligência espacial Eu fiz uma simulação Usando todas as armas O jogo E o que acontecia No campo Com os olhos E o cérebro Eu consigo prever Exatamente O futuro No campo Eita Usa isso Para fazer O meu próprio gol Mas eu quero ver Ótimo Agora temos 11 jogadores O futebol do colégio Kitsunezaka Começa aqui Nós vamos ser campeões nacionais Aê Calma aí Já tá querendo demais Vamos sonhar alto Jogar na seleção Avança Belo passe Tudo começou Porque eu queria jogar futebol É impossível Na seleção Gente olha o atraso aí Tá na hora do treino da manhã Opa foi mal Presta atenção na sua posição Assim não vamos chegar No nacional Tô morto Parabéns Que fome Vem cá Vocês não estão frustrados A gente vai pro nacional Vocês não querem ganhar Com esse time Que? Pera Você tá falando sério Ambiciosos Peraí Qual é a gente? Por isso que ele age Assim então Que eu acho que a gente Ela não tava nem ali Né Por time Então ele se sente sozinho Eu acho que ele Não deve confiar Nos outros jogadores Isso aí não tá bom demais Ah, bora pro karaokê Curte Você é sério demais Jogar futebol com você Não tem graça nenhuma No fim Eu era o único Que tava jogando De verdade Dane-se Se é assim Não preciso de amigos Pelo menos alguém reconhece os meus esforços É nesse lugar que eu devo estar E eu vou Mesmo que Eu faço isso sozinho Mesmo com dez jogadores O time C Maximizou o poder das suas armas E continua retomando o controle do meio campo Mas acontece que Os ataques do time V São imprevisíveis Por causa do Seishiro Nagi Ter despertado Os dois times Têm chance de vencer Então O próximo gol Decide o jogo Só que Se acabar terminando em empate Nesse caso Quem fez mais gols no time Vai poder avançar Pra segunda seleção Na minha situação Eu fiz três gols até agora Mas Com o último gol O Kunigami também fez três E as nossas faltas Também estão zeradas Por isso Quem avança É o jogador com o ranking mais alto Do Blue Lock Ou seja Eu vou passar Eu entendi É só continuar desse jeito Se eu não fizer nada Vou conseguir sobreviver Só mais um pouco É só continuar assim Vou continuar sem fazer nada Parece que ele cai lá Eu vou te impedir agora Eu sinto muito Garanhão A gente tem Em longa distância Com o gênio empolgado Que despertou É Brunaga Boa time Zeno Pode ir me deixar agora Você gol ou não? Boa Zanteto Bom olhar Segura O ponto mais fraco No campo No momento O Fag Não me escapa Ah 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 Sempre você Boa Boa E Sagi Para ele Se ele se passar Vai ser um a um Ele e o goleiro Não Ele vai chegar primeiro Bem onde a bola vai cair Mesmo que eu vá bloquear ele A chance dele só desviar é muito alta Então o que eu tenho que fazer É ficar em volta dele A distância Pra conseguir tempo Pro resto do time chegar no nosso lado Consegui O primeiro toque é o principal Pé direito Ou esquerdo Anda Vem Não vou deixar Eita Deixa eu passar Agora Nossa Errou Errou muito Para a inspiração desse monstro Já era Mesmo que eu esteja sozinho Mesmo que eu tenha que fazer de tudo Eu vou continuar Meu Deus Pássico Tudo que a gente tem Vai ser destruído É Caraca Rua Meu Deus Falta Tentativa de impedir agressivamente Uma clara oportunidade de gol O ataru com cartão vermelho É Meu Deus Por favor O que você está fazendo Ai Que doada Agora vão querer continuar lutando Não é isso Você está bem Nagi O que você fez, sua cabeça de merda? Que maluquice foi essa? Relaxa, Ariel. Tá tudo bem. Se acalma, Ariel. Se tomar outro cartão amarelo, você também tá fora. Malditos. Que plano imbecil foi esse? E eu sei. Tô tão confuso quanto você. Aí, como? Você passaria se não se envolvesse. Qual é a sua? Não é nada. É que eu fiz isso por mim mesmo. Patinho. E tá também confuso. Mas é que você tinha feito três gols igual o Kunigami. Por causa desse cartão, as faltas dele estão mais baixas que as do Kunigami. O que quer dizer que se der empate, o Kuhun vai ser eliminado igual o resto do time todo? Quietos. Isso não é novidade. Eu já sabia. Escutem aqui todos. Vocês têm que vencer. Porque eu vou ser o melhor centroavante do mundo, entendido? Nem vem com essa, Kuhun. Nem precisa falar isso. Aí, Kondig. Pode dar, se eu te perdoa, hein? Tô perdoado. E eu que vou. Não vou deixar que acabe aqui. Nag, tô machucado? Não, eu tô bem. Mais três minutos. Orel, e a defesa? É só ficar passando a bola, ué. Hã? Do que que vocês estão falando? Hã? A única opção é destruir eles. Empatar com um time assim é a mesma coisa que perder. Só mais um gol. Só mais um gol. A gente não pode deixar isso acabar desse jeito. Eita. Tini vê que é ganhar mesmo, hein? Falta 20 metros do gol. Levemente à direita do goleiro. Se a gente abaixar a guarda a essa altura, a chance de vencer vai embora. Todo mundo sentiu. Mas ao mesmo tempo, isso só foi possível graças ao Kuhun. Nosso tempo já deveria ter terminado. Mas agora temos mais uns segundos. Temos que fazer valer a pena. Eu vou parar ele. Pensa. Se eu fosse o Rel, eu passaria pro Nag, que é difícil de ser marcado? Ou fingir e passava pro Zantetsu. Mas qual? Qual eu escolheria? Não. Isso é o... Blue Lock! O que é? É sério! Ele não passou! Se ele é egoísta, ele mesmo vai chutar! Boa, galera. Muito bom. Ah, mano, velho. Ele é rápido! Boa, gente! Palete! Boa, boa! Ah! Ah, mano! Nossa! Nossa! Hum! Não acabou! Nossa Bora Zag Caraca Acabou Ah, eu tava doida pra ver como isso ia terminar E se também você tá louca aí pra ver Já se inscreve aí no meu canal E deixa o like, tá bom? É isso Beijinho pra vocês, até a próxima Tchau tchau